Já teve, porque você trabalha mais com meninas, né? Não tem menino. Não, só menina. Já teve algum cliente que tentou assediar, ou cantar, ou apareceu pelado? Tirar alguns doidos. Às vezes... Com você? Às vezes aparece de cueca, às vezes a gente vai abrir um quarto e pega uma coisa que não era pra ter pegado. Às vezes acontece, mas de assédio, assédio mesmo, não. É, porque os americanos têm até... Eles têm medo disso, mas tem uns que são xaropeias. Então tem. De quem que apareceu de cueca pra você? Foi um cliente. Era bonito, pelo menos? Ou horrível? Não. Era feião? Era. Nem valeu a pena. Nem valeu a pena. Deu, quando fala, né, Emir? Deu um pesadelo ainda, né? Exatamente, exatamente. E aí você falou o quê? Ele abriu a porta de cueca? Ah, mas tem um cara que abriu a porta de cueca. Ou você que entrou? Não, eu que entrei no quarto e ele saiu, tava saindo do banheiro pro quarto de cueca. Só que ele ficou assim, normal pra ele. Ele olhou pra mim, ô, desculpa, esqueci de avisar você que eu estava só de cueca. Pode entrar. Eu, obviamente, não entrei, né? Voltei pra trás e digo, aqui eu não vou entrar, não. E esperei ele se vestir, a hora que ele saiu vestido aí a gente entrou pra limpar. Mas nunca teve outro problema. Agora, deixa eu fazer um pouquinho falar com o Alan. Alan, é um negócio de sucesso, um negócio que dá grana. Claro. Porque ele vai chegar na joia ainda. E tu não quis se mexer com isso, não? Eu ajudei muito ela, né? Eu ajudei muito ela porque antes dela ter essas 10, 12 pessoas que trabalham pra ela, né? Antes eu tinha que ir e ela trabalhou com o Alan. Vocês ouviram, gente? Eu tinha que ir. Exatamente. E ela sabe. E é exatamente isso, tá, Paulo? Ele ia obrigado. Cara, eu também detesto limpar. Não, ele também. Ele falava pra mim, eu prefiro ficar 12 horas lá no sol do que eu ter que limpar a casa. Eu não gosto disso. Não é pra mim. Então, tipo assim, eu jamais ia ficar em casa vendo ela trabalhar, né? Sim. Jamais faria isso. Mas eu não gostava, nunca gostei. E ia, ajudava ela. Não gosto até hoje, né? Não gosto, não gosto. Eu também detesto. Então, ela ia, ela... Tipo assim, eu ia, ajudava ela e tudo. E não, isso não é pra mim. Eu sempre tive também, sempre trabalhei. Mas como a construção, às vezes, chega o inverno. Diminui. Diminui bastante. Quando chove, quando neva. Aí eu ajudava ela. Ela limpava duas casas, às vezes até três sozinha. Pô, aí eu tô lá bonito, eu lá em casa e ela trabalhando? Não, né? É chato, né? Não, não tem homem nenhum. Se homem que tem caráter... É isso aí. Ele jamais vai deixar a sua esposa ir sozinha fazer isso. E mesmo que você não goste. Uma dica pros homens. Mesmo que tu não goste, cara. Vai, ajuda a sua mulher. Porque isso, lá na frente, ela vai reconhecer também o teu esforço de saber que tu não gosta. Mas foi. Mas foi, então... E é verdade. Às vezes, você não precisa nem estar trabalhando muito. Vai ajudando, pergunta, vai falar, faz isso, faz aquilo. Mas só de dar companhia... Exato. Já é legal, né? Mas ele era um excelente helper, Paulo. Ele arrastava os sofás todos, os clientes amavam. Não, eu não posso... Eu dizia, pelo amor de Deus... Como é que elas falavam? Ué, o teu marido não vem hoje ajudar? É, é, é. Por quê? Porque ele é alto, ele alcançava onde a gente não alcançava. Elas viam ele levantando tudo pra limpar. Ah, então elas achavam o máximo aquilo. Daí passavam. Elas adoravam. Aí passavam os meninos e olhavam. Daí perguntavam pra mãe. Mãe, por que que tem um homem limpando aqui em casa? Pô, daí pensa... Tem gente que gosta que nem eu. Eu não gosto na minha casa homem. Aham. Eu não... E eu entendo. Eu entendo perfeito. Eu também não gostaria, por exemplo, que fosse um homem limpar na minha casa. Entendeu? Eu também não gostaria. É, tipo, é eu, né? Eu, falando de mim. Eu não sou... Eu sou zero detalhe. Então, como é que eu vou limpar uma casa se eu sou zero detalhe? Vou tirar um pó? Eu sou bruto, chugro. A nossa mandou tirar pó também. Não dá, né? Então, lá em casa a gente limpa. Ele fazia o mais assim, bruto. Tipo, passar um vecto. Sim. Passava um mop, que era uma beleza, um pano no chão, porque tem força, né? Então, deixava o chão brilhando. Mas é isso. Ele não era... Ele não é de atualista e não gostava mesmo. Eu passava um mop e o chão não ficava grudando. É, ficava excelente. Nossa, tem umas meninas que passam o mop e parece que passam cola. É. Muito produto e pouca água. Muito produto e pouca água. Dá algo ali. Tem segredo. E é legal você falar sobre isso, gente. Isso aqui não é uma aula de limpeza, não? Não. Mas é interessante pra vocês no Brasil saber e pra vocês que estão recém-chegados, principalmente. Eu já conversei com várias mulheres no Brasil e falaram... Limpeza é tudo igual. É limpo. Tá sujo? Não é. Ó, elas falam assim, ó. Não tá sujo? Tá limpo agora. Qual que é a diferença, Paulo? Existe muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. O produto que você usa, as ferramentas de trabalho que você usa... Você me perguntou sobre também como consegue dar conta de tanta casa. É um VECO bom, de boa qualidade. Um aspirador. É, um aspirador. Desculpa, às vezes... A gente vai só falar... E ferramenta, né? Às vezes elas me falam, Aline, eu não tenho isso. Vou pegar, vou comprar, vou... Pode ter dó de gastar. Não, eu não tenho dó de gastar com produto. Preciso da bucha branca, que é cara. Vamos comprar a bucha branca aqui. A bucha branca, ela é mágica. Ela tira o... É, aquela mágica. Tem uma aqui. É, excelente, né? Então, ah, preciso disso, preciso daquilo. Eu compro, eu reponho. Você pode facilitar a vida das meninas também. Facilitar, exatamente. Facilitar a vida delas, para que elas me entreguem um bom trabalho. É sempre que eu falo com elas, o nosso trabalho em equipe. Somos todos nós. Se o cliente gosta do trabalho, ele vai indicar. É mais trabalho para mim, é mais trabalho para vocês. Então, e a empresa de limpeza, ela aumentou, ela é o que é hoje, única e exclusivamente pelo nosso bom trabalho. Porque eu nunca gastei, Paulo, um dólar com propaganda. Nunca. Que legal. Foi um cliente que indicou para o outro cliente, que indicou para o outro cliente, que indicou para o outro cliente. E foi assim. É muito, é muito. É um trabalho bem feito, né? A pontualidade, a honestidade, isso que a gente acabou de falar, de eu sempre falar para o cliente, quando acontece um problema na casa, o cliente acaba criando um vínculo com você. Claro. Ele sabe, poxa, eu viajo, elas vêm, elas limpam a minha casa, elas saem, está chaveado certinho, né? Não tenho, não preciso ter problema, se mexeram em alguma coisa minha, ou se esqueceram a porta da minha casa aberta. Já teve problema de alguém roubar? Ou pelo menos falaram, um objeto que desapareceu? Já, Paulo. Infelizmente, eu já tive problema com uma moça que trabalhou, que infelizmente, sim, as câmeras pegaram. Mas, graças a Deus, conseguimos resolver tudo. Ela, obviamente, não continuou, né? Mas, já teve. A gente está lidando com gente, e esse tipo de trabalho tem bastante turnover, tem bastante gente que entra, sabe? Já tiveram roubar a casa? Roubar, que eu falo assim. Ai, eu mando... Já. Alguém trabalhou? Já. Já, não é? Já. Só que o cliente... Sabe por que tu tem essas perguntas? Porque eu já sei a resposta. E para vocês verem, porque é igual o Alan falou. Ai, quinta as casas. Pô, está rica, sem fazer nada. Ninguém vê essas coisas. Ninguém vê. Todo dia é um perrengue. Tem um perrengue. Exatamente. Todo dia tem um perrengue novo. E, sim, já aconteceu. E, inclusive, o próprio cliente avisa. O próprio cliente fala. Olha, fulano de tal veio com conversa para mim que fazia com preço mais baixo se eu limpasse com ele. Então, o próprio cliente fala. E aí, você faz o quê? Tchau, tchau? Se for a minha funcionária, com toda certeza. Eu não... Paulo, eu sou muito ok. E eu torço muito para que todas elas cresçam. O sol é para todo mundo. Vai abrir uma empresa. Vai com outras de tempo. Está ótimo. Inclusive, tenho algumas meninas que trabalham comigo que têm casas que fazem no sábado. Hoje, eu não consigo mais encaixar a casa nos dias de semana. Mas já fiz. Já teve menina que trabalhava comigo que dizia. Aline, eu tenho casa tal dia. Dá para fazer as tuas e deixar a minha para o final? E aí, a menina vai comigo. Se a menina disser que está ok para mim, está ok. Nunca tive problema com isso. Sempre incentivei ela. Se é isso que você quer, vai mesmo. Só seja honesta comigo. Como eu estou sendo com você. Rouba produto. Já teve? Roubou produto? Não. E... É tão barato também, né? Eu também não... Se precisar usar o meu produto para limpar a casa dela também, Paulo, não é uma coisa que me afeta. E ela é muito cuidadosa com as funcionárias dela, em relação a tudo isso. Ela, tipo assim... Mantém uma boa relação com todas. Uma relação, tipo... É... Não é dizer uma amizade, né? Porque isso seria uma palavra forte. Mas é, tipo assim... Está o carinho ali necessário. É uma família do trabalho. É, exatamente. E eu vou falar para vocês uma coisa. Nossa, eu falei esses dias. Que hoje em dia está difícil arrumar um funcionário. A sua empresa é reflexo de você. Ponto. Ou se você tem um gerente, a tua empresa é reflexo do teu gerente. Se a empresa é bem legal, tudo é legal, o serviço é legal, porque você está cuidando. Exato. Porque você pode ver, em toda loja que você entra, em qualquer lugar, onde os funcionários são brutos, ou são grossos, ou são tranqueira, o gerente é tranqueira. Você não encontra gerente. Exato. É um reflexo. É um reflexo. É um reflexo. É um reflexo. Não adianta correr. Então, se a tua empresa que você está me ouvindo assistindo, os funcionários estão ruins, entra e sai, ninguém fica... Olha para você que você está precisando fazer alguma mudança em você para que aquilo reflita na tua empresa.